Seis horas do galo aqui na turma do Bate-Bola, sempre com ele, Cláudio Rezende e os preparativos pro jogão contra o Palmeiras. Tudo bem, Claudão? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, a quem nos acompanha na turma do Bate-Bola. Preparativos finais do Atlético pra esse grande clássico brasileiro de domingo. E vamos ter casa cheia na Arena Palmeiras. A última parcial, Léo, agora à tarde, de 38.500 ingressos vendidos. Desde ontem não tem mais bilhetes pra torcida do Atlético, setor visitante esgotado. São 1.700 atleticanos. E sabe como que o atleticano é, né? Quando começa a faltar ingresso, vai comprando lá do Palmeiras. Ali as torcidas são amigas, não tem muito problema. Inclusive, o pessoal do Atlético fica ali no entorno do Allianz Parque, né? Com a camisa do galo. Então não tem muito problema pra esse jogo. E vamos ter realmente o recorde de público deste duelo entre Atlético e Palmeiras. no Allianz Parque. Porque o maior público foi naquele jogo que o Atlético venceu o Palmeiras. Gol do Leandro Donizete, um domingo pela manhã. Domingo pela manhã sempre tem muito apelo pra jogo. Mas esse também tá muito procurado, esse galo e Palmeiras. Então, Léo, amanhã tem um treino cedo. É o último treino, os ajustes finais do Turco. E o Atlético viaja neste sábado, voo fretado, Confins-Congonhas, saindo quatro horas da tarde de Confins. Vai chegar por volta de 5h20 em Congonhas. E a delegação vai pro Hotel Hilton Morumbi, onde o Atlético costuma ficar sempre em São Paulo. O Keno, treinando normalmente. O Keno foi pra transição já no início dessa semana. Agora está totalmente liberado. Então, acredito que o Keno será relacionado pro jogo. E aí é uma arma importante pro decorrer da partida. Não começa. Até pelo tempo que ele ficou fora. Mas é um jogador que o Turco já estava projetando pra esse duelo. Ainda não Vargas e nem Zaratio. Esses dois nem foram pra transição. E esses aí não vão, nem Zaratio, nem Vargas, pra esse jogo contra o Palmeiras. Você destacava em manchete, Léo, pra rolar a bola de novo pra você. Estratégias do Turco. Ele gosta, normalmente, de marcar alto. O Atlético não se intimida com qualquer adversário. Normalmente, com o treinador, é assim. E ele tem essa possibilidade de marcar alto, colocando, inclusive, um trio ofensivo. Com o Ademir, com o Sacha e com o Hulk. Sacha vive um bom momento. Pode contar a favor dele. O Sacha tem, na temporada, 25 jogos, 10 gols. É o vice-artilheiro do Atlético. O Turco não é um titular e os números são bons. E ele fez gol nos dois últimos jogos do Galo, né? Então, o Turco pode pensar nisso. E a outra possibilidade de tentar num bloco mais baixo. Como não tem o lado esquerdo, o Kena ainda não vai ser titular. E o Arana tá na seleção. Poderia precaver mais ali, colocando o Alonso pra ajudar. Fazendo um terceiro zagueiro. E o Rubens, pra mim, tá garantido o Rubens. Mas vamos ver como que faz o Turco. Mas ele tá preparado pra qualquer tipo de estratégia. Porque, do outro lado, tem o português Abel Ferreira, que a gente sabe que é um grande estrategista. E, no ano passado mesmo, contra o Galo, na Libertadores, a estratégia dele funcionou. Ele usou o regulamento e passou diante do Atlético. O Cláudio...